Agoi Começa a câncer Vou levar E vai levar E vai E vai Agoi Vai Então, não vou Não, não vou E vai E vai E vai E vai E aí, abu? Adu, que você... Adu, que você... Adu, que você... Adu, que você... Então, o que você... Você está fazendo? Você está fazendo isso? Você começa à vender, o que você está fazendo? Mas Deixas. Você está fazendo isso? Adu, como tu... Adu, que você está Bacca! Adu, como esta a vaga... Adu? Não! Ahl, adu, ¿ toes bem? Uma adaga, która ele com um Adu!!! Para ler os burros nev vez. sen? once você gostou. Sim. Aumura bebe a banca não, não a gente que ela entenda a banca. A banca, banca, colos e BLSA e guia. É banca banca não, não é banca banca? Você é banca banca? Você tem banca banca que abraçam para beber banca? Não me disseram.